Vai Hoje foi um dia difícil aqui no canal Porque eu fui incapaz De fazer qualquer tema Eu tentei fazer um tema tomando banho Pra vocês terem uma ideia Não consegui Tá? Aí, quando eu tava Quase desistindo de ter um canal De tanta depressão por ter tido uma... Qual o nome disso? O bloqueio criativo Pedro Bertazzi Bertazzi? Como fala esse sobrenome? Pedro Maravilhoso Dá a dica. Fala sobre a grande Exigência da criatividade humana Por exemplo, você sofre Por criar um tema Pedro, um beijo Nessa sua testa, linda Então nós vamos falar sobre Nada hoje. Eu vou só fazer um fluxo De pensamentos e aí Eu vou registrar esse fluxo Com a minha excelente Capacidade de edição de vídeos Tá bem? Eu fiz essa arte Para fazer essa arte Você vai precisar ver Essa arte E fita crepe Hoje é o dia que eu falo onde eu arranjei esse anel Todo dia Todo dia Todo dia Eu recebo mensagens falando Onde você arranjou esse anel? Pois eu te falo onde eu arranjei esse anel Vlel 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 Dá pra ver a poeira Voando em cima da lâmpada Você Que tem um elástico em casa E você não tem onde guardar elástico Onde você guarda elástico? Onde por exemplo eu posso colocar esse elástico? Não tem onde colocar esse elástico em meu quarto Não tem uma caixa dos elásticos Ele fica assim Em cima da mesa Igual um maluco Junto com esses grampos assim Igual um homem maluco Como que eu guardo um elástico? Olha o que eu fiz É pra pendurar a calcinha Pra secar Eu que fiz Eu que fiz Vamos fazer uma arte na parede? Tá igual Peralta O desafio de amar Faça contato com seu cônjuge Vamos cortar as unhas? Nhaque, nhaque Esse vídeo vai ser louco Tô sentindo Eu tenho cicatrizes Entendeu? Porque eu vivi Quem vive tem cicatrizes Ai, Margot me ama Como ninguém nunca jamais vai me amar Né, Margot? Por puro interesse Eu dou comida pra ela Só Ela faz Celular Foi uma invenção Legal Não se enumera Quando tá enumerando tá errado O que Mariana me disse Ela falou Quando a gente começa a enumerar Por que que a gente gosta da pessoa Porque não gosta mais Olha o lápis Sabe o que que Tom Zay disse uma vez? Que você jamais pode pegar um lápis Mostrar pra uma criança e falar Isso aqui é um lápis Vamos comprar um quebra-cabeça? De quantos? De quantos? De quantas peças? Cinco Vamos dar uma opinião Tá faltando opinião nesse vídeo Olha lá Um monte de coisa que eu não uso Aquilo não precisava Aí Isso que eu acho A gente tinha que ter só cem itens Eu tenho os pelos no meu corpo Que são maiores que os outros Vocês tem isso? Que cresce muito rápido Tem um aqui na minha barriga Eu arranco ele Aí no dia seguinte ele tá desse tamanho de novo Só isso que eu queria falar mesmo Espinafre isso Espinafre? Uhum Que? Espinafre Espinafre Que? Uma coisa que vocês não sabem Todo dinheiro que eu ganho na minha vida Eu gasto com roupa de cama E Minha mãe tem um salão de beleza Peace Se tem uma pessoa que eu sinto saudade de Mariana Porque ela fica longe de mim demais E aí eu nunca acompanho as cores do cabelo dela Porque Na verdade eu acompanho que ela me mandou por WhatsApp Dilma Acabou com os relacionamentos nesse país Porque ela saiu botando todo mundo pra viajar Poxa Se esse aí for fronteira Aí foi todo mundo viajar Aí quer ficar tudo lá, galera Porque não quer mais ficar aqui Será que esse é o plano da Dilma? Jout, 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 jout